O mozão, vou te fazer uma pergunta na maior humildade e com maior gentil. Se quer, se quer, as mulheres querem muito ou só um pouquinho, Sérgio? Se quer, se quer, se quer, as mulheres querem muito ou só um pouquinho, Sérgio? Se quer, se quer, se quer, se quer, as mulheres querem muito ou só um pouquinho, Sérgio? E gravações O som dos paridões É do jeito que é É do jeito que é É desse jeito É desse jeito É desse jeito que Eu vou te dar, mãe Vou te dar Meu pacote é massa Urupacodão.net Tirar uma ventana Tarrada, quebrada Tarrada, quebrada Chega, quebrada Você ali, chega Todo mundo fazendo passo, é Baixinho, baixinho, baixinho Tem mulher solteira aí Toda mulher gosta Que numa relação O homem chega bem pertinho Bela Do ouvidinho E pergunta baixinho assim Se quer muito Só um pouquinho Sussurrando Sussurrando bem quente Se quer muito É calor Se quer muito É o bom É o bom É o bom Mas pega Pega gol Desse jeito o pé na toa É do jeito que É do jeito que Eu vou dar Vem, vem, vem Te dar Te dar uma pentada Sarrada, pentada, sarrada Eu vou te dar Vou dar Sucesso Se dar uma pentada Sarrada, pentada Meu pagode é massa O mais estourado do momento Se liga aí, se liga aí